e fala amigos farinheiros fala família de youtuber bom pessoal dá uma dica boa para vocês né uma dica de milhão viu seguinte esse passo aqui é o que eu tentei cruzar ontem primeiro que não cruzou ele não tá pronto não tá fogoso o outro também não tá mas tá chegando melhor do que ele então cruzei com o outro com diamante certo é esse procedimento que eu vou fazer ele serve tanto para você foguear o pássaro tanto como para você é fazer galador digamos assim certo essa fêmea já tá cruzada então pronto tá cruzada um galador pronto tá ótimo tá cruzada deixa quieta certo porém é muito fogosa e baixa para qualquer um curió que eu posso fazer aproveitar esse fogo dela que é uma fêmea boa uma fêmea mansa para tanto para foguear o outro pássaro tanto para fazer galador né fazer filhote aí galador certo porque aqui eu não e agora no momento não quero fazer nenhum tô esperando sair de campos que estão aqui mas se eu tivesse um pardo podendo fazer um galador já faria com ela aqui é espertando fogo para cruza com filhote aí para fazer para cruza no momento só tem um galador aqui que tô precisando foguear ele que tá frio então vou mostrar ele ela para ele para ele começar a se espertar vou ficar mostrando não vou cruzar como eu falei porque já tá cruzado certo ele já pessoal se você não é inscrito no canal se inscreve no canal curta compartilha aperta o sininho para receber notificações e dá essa moral aí para gente para nosso canal crescer né valeu um abraço a todos e gente fica essa dica aí maravilhosa dica de milhão para você fazer galador ou para você foguear seu pássaro seu galador tá frio fêmea boa fêmea que baixa para qualquer um a gente aproveita o fogo dela para foguear os pássaros e fazer galador que é isso agora que eu vou mostrar para vocês eu acho que ela vai baixar certo ele não sei se vai chegar tá frio frio mas vamos dar uma olhadinha para ver o que que acontece certo não tá de porteira aberta pessoal tá só só para vocês verem lá ó ela já baixou ó e ela já baixou lá certo como disse para vocês ele tá frio ó tá com medo ela baixando ele com medo ó e aí e e aí e aí e aí e aí e deixar um pouquinho aí e aí e aí mas a fêmea é show ela já cruzou com curio diamante ele tá olhando tá querendo ir tá aqui embaixo aqui porém está com medo ele não vai certo mas poderia poderia deixar um tempinho ele poderia até ir mas como já cruzei eu não vou fazer isso ela já está bem cruzada já cruzei três vezes então é isso aproveita o fogo de fêmea quando a fêmea é bem fogosa baixa para todos os curió você aproveita para dar aquele aquela ativada no curió que está frio certo ó esse mesmo está frio ó pelo menos ele já esperta o fogo para canto para você cruzar outras fêmeas certo às vezes ele não chega nessa mas pode chegar em outra fácil fácil então tem que aproveitar cada coisa que você puder para foguear seus pássaros né o fêmea está ali está no grau está ótimo para ensinar galador a fazer galador né e também para foguear pássaros né pega um passo frio aí de repente ele pode chegar na sua casa e levantar na hora quando vê uma fêmea baixar para ele chegar na tala e fica doido aí falou pessoal boa sorte a todos você viu